Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre saciedade. A nutrição, aquilo que você come, é o princípio básico para você se manter vivo, viva. E naturalmente, quando a gente come, tem o antes e o depois. Então você vai entender, eu vou mostrar uma imagem aí que vai ajudar para que eu faça as minhas observações a respeito desse tema, a saciedade. Antes, deixa o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim. Inclusive, eu estou voltando a gravar vídeos aqui para o canal com a minha câmera porque eu fiquei aí um tempinho fazendo mais conteúdos por meio de transmissão ao vivo por conta justamente de que eu tinha... Não estava achando a bateria da minha câmera, mas já achei. Então eu estou voltando a gravar os conteúdos por aqui com a câmera, a câmera que eu entrego um conteúdo com a qualidade de imagem melhor. Bom, quem não me conhecia, eu sou nutricionista, se inscreve no canal para acompanhar mais informações sobre saúde e tudo mais. Bom, a imagem está aí na tela, a fonte está logo abaixo, tá? E basicamente, né, assim, a gente tem aqui, né, essa parte aqui de baixo que é onde eu vou focar mais, né? Veja, a fome é a motivação para que você se alimente. É o tal chamado aqui momento pré-prandial, ou seja, o momento pré-refeição. O que que antecede a refeição? Então é algo instinto, né, humano, animal, enfim. Você tem o mecanismo de buscar um alimento quando você tem a sensação de fome. Então é uma resposta do seu corpo pedindo comida, pedindo para que você se alimente, para que você consiga ter a ingestão de nutrientes e que o seu organismo continue trabalhando bem. Essa é a ideia desse mecanismo de você sentir fome, né? Então é algo fisiológico, é algo normal. Para que a gente não fique privado de nutrientes por muito tempo. Então ok. Aí você se alimenta. Isso também vai gerar, né, uma sensação, né, de saciedade. Só que entenda. Quando você está ali mastigando, né, você já está iniciando esse processo de reduzir aquela fome que você estava sentindo. E ao mesmo tempo você vai começando a sentir aquela sensação de estômago cheio. Aquela sensação de estou começando a ficar cheio, cheio. Aí você vai tendo menos fome. Então é uma relação inversa. Menos fome e agora mais saciedade, né? Então é algo que é o que tende a acontecer e chega uma hora que você simplesmente para de comer. É claro que tem gente que na verdade força um pouco, né, a parada de comer. Porque às vezes está querendo emagrecer, né? Então tem algumas questões também que a gente tem que levar em consideração. Que a pessoa tenta ir contra, né? Ou seja, ela está com muita fome. Às vezes o apetite dela está descontrolado. Então ela na verdade até conseguiria comer mais, né? Só que ela entende que, olha, esse comer mais para mim está sendo demais. Tanto que eu estou engordando, né? Então, enfim, cada um a gente tem que observar como é que é esse processo aí. Mas, a princípio, é o que eu tinha falado, né? Você come e vai gerando mais a saciedade. Só que a saciedade, ela pode ser uma saciedade mais curta. Que pode ter um efeito de saciedade que pode acabar mais cedo. Ou você pode ter um efeito de saciedade mais prolongado. Uma saciedade que vai durar de uma forma mais tardia. E aí é que entra, então, a grande questão desse conteúdo. O que vai fazer com que a saciedade dure menos tempo, dure mais tempo? Vou chegar lá. Mas só para poder enfatizar também, né? Que aqui na imagem, né? Eles trazem, assim, mostrando que o que você come, essa questão da saciedade, né? Tudo isso é muito dinâmico no organismo. Então, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou focar realmente, como eu tinha dito anteriormente, né? Nessa parte aqui de baixo. Então, basicamente, o que vai determinar, em grande parte, se a saciedade vai ser mais curta ou mais prolongada, é justamente o que você escolhe para comer. O alimento, a refeição, a composição dessa refeição, né? Quais alimentos compõem aquela refeição que você foi fazer. Por exemplo, você ter ali uma boa ingestão de proteína, fibras alimentares, gordura, claro. Tem que se atentar ao tipo de gordura, não é qualquer gordura. Então, tudo isso daí pode ajudar a fazer com que aquela refeição tenda a gerar esse efeito de saciedade mais prolongada. Enquanto que, se a refeição é pobre em fibras, pobre em proteínas, por exemplo, e, por exemplo, ela é rica em carboidrato refinado, carboidrato simples, carboidrato de alto índice glicêmico, carboidrato da refeição de alta carga glicêmica, tudo isso tende a fazer com que a saciedade, nesse caso, se dê de uma forma mais rápida. Assim, ela vai durar de uma forma mais curta, no caso, né? Então, é isso. Então, assim, a gente tem que entender, por exemplo, aquela pessoa que eu citei, né, que às vezes tende a forçar a parada de comer, porque às vezes está tentando emagrecer, nesse caso, ela tem que priorizar uma alimentação que propicie uma saciedade mais prolongada. Na verdade, isso seria saudável para a maioria das pessoas, até quem é magro, né? Não precisa você se alimentar de uma forma que te gere fome daqui a pouco, necessariamente, né? Então, a princípio, a gente tem que buscar essa saciedade média à prolongada, porque isso seria uma consequência de uma alimentação mais saudável, de fato, nutricionalmente falando. Mas para essa pessoa que está querendo emagrecer, né, entra como exemplo de que essa saciedade mais prolongada é benéfica, porque aí você reduz a chance da pessoa ficar beliscando em vários momentos do dia, porque se ela está saciada, ela não vai, né, ficar com aquela vontade de comer, de ficar beliscando alguma coisa em vários momentos do dia, fora de hora, fora do planejado, né? Caso ela tenha uma dieta ali que tenha os horários do bala e bonitinhos, então, às vezes, mesmo com a dieta ali, seguindo por uma indicação de nutricionista, a pessoa dá uma escapulida, sabe como? Então, você tendo essa dieta justamente feita por um nutricionista, a ideia é que você consiga ter esse efeito de saciedade por meio das refeições, fazendo com que ela não sinta mais aquela vontade de ficar beliscando o que talvez ela tinha antes de começar a fazer esse acompanhamento nutricional. Então, com isso, a pessoa tendo mais saciedade, neste caso, né, desse exemplo, ela vai poder, por exemplo, conseguir ter mais chance de emagrecer de maneira eficaz. Enfim, o que eu quis, em resumo, trazer aqui é que a saciedade, ela é algo que sofre o impacto no sentido de intensidade de saciedade, se vai ser uma intensidade mais curta ou mais prolongada, isso vai ser consequência do que você escolhe para comer. Era isso o tópico central deste vídeo. Gostou? Comente, compartilhe o vídeo e obrigado por ter me assistido. Até o final eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho